Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson, mais uma vez. Boa tarde, boa tarde para você que nos acompanha. Vamos falar logo da crise no partido do presidente, o partido PSL, lá em Brasília. É só do que se fala, né? É verdade. Joelson, não é para menos. O partido, eu soube inclusive hoje pela manhã, o Délio pode confirmar essa informação, que até uma secretária de Estado, Major Fabiana, se não me engano, que é do governo do Rio de Janeiro, voltou para a Câmara Federal, reassumiu o mandato, exatamente para reforçar este segmento bolsonarista do PSL, que é para exatamente cumprir mais ou menos o papel que cumpria no partido a deputada Joyce Rasselmar. E o negócio está quente lá. Deixa eu falar com o Délio Rocha, ele está direto de Brasília e traz mais informações a respeito desse assunto. Délio, boa tarde para você. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa. Boa tarde a todos no Piauí. Não tem refresco na crise no PSL, na crise envolvendo duas alas do partido. De um lado, a gente tem aquela ala mais alinhada com o governo, com o presidente da República e os filhos do presidente. E do outro, a ala mais ligada ao presidente da sigla, Luciano Bivar. E existe aí um receio de que essa crise possa atrapalhar, dificultar ainda mais a negociação, aliás, a relação do governo federal com o Congresso Nacional. Eu conversei com alguns parlamentares aqui no Congresso que falaram sobre essa crise no PSL. Vamos acompanhar. O deputado Coronel Armando, vice-líder do governo na Câmara, disse que a crise no PSL é por mais transparência. O nosso presidente, ele é uma pessoa muito transparente, muito firme nas suas posições. E a nossa discussão começou por solicitar transparência no partido. 19 deputados foram previamente notificados para serem suspensos, eu sou um deles. Foram ao Conselho de Ética. E agora nós entramos com o mandato de segurança, é claro, porque nós temos a convicção que isso precisa ser feito e a população vai julgar isso. O deputado também comentou o Tom Forte na troca de críticas envolvendo parlamentares do PSL, principalmente as acusações da deputada Joyce Hasselman, que afirma que os filhos do presidente da República fazem parte do que ela chamou de milícias digitais. Quem acusa tem que provar. Eu acho que eu tenho a convicção que não é isso. A gente sabe dessa posição do nosso partido. Ela é uma pessoa pública, ela era da imprensa, então tem como criar talvez uma medida favorável a ela junto à imprensa. E nós também vamos atuar dentro da legalidade. O clima no PSL não favorece o diálogo e os desentendimentos internos ainda estão longe de um fim. Enquanto isso, a crise no partido do presidente da República afeta a rotina e contamina os debates no Congresso Nacional. Além de ser um dos maiores partidos da casa, um dos partidos com a maior bancada na casa hoje no Congresso Nacional, também é o partido do presidente da República. E essa fratura exposta que está acontecendo dentro do partido tem afetado os trabalhos aqui também na casa. O nível que chegou eu acho realmente muito preocupante para a democracia. Essa é uma briga interna do partido, mas prejudica o andamento das atividades aqui, porque ele é o partido do governo, é o segundo maior partido. Está presente em todas as comissões. Em vez de nós ficarmos tratando os assuntos relevantes, nós ficamos vendo o bate-boca entre os deputados. Joelso e Elivaldo, ontem, aliás, foi formalizada uma representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Essa representação foi apresentada à executiva nacional do partido pedindo a expulsão do filho do presidente da República. E essa representação foi assinada pelo senador Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado, e por mais quatro deputados federais por São Paulo, incluindo Joyce Hasselman, que até a semana passada era líder do governo no Congresso Nacional. E em relação a essa crise, Elivaldo e Joelso, a gente tem como pano de fundo as verbas, os dinheiros que cabem ao PSL. Isso somando fundo partidário e fundo de campanha. Aí tem gente, especialistas, que já fizeram uns cálculos e garantem que até 2022 o PSL vai ter acesso a cerca de 730 milhões de reais na soma de fundo partidário e de fundo de campanha. Somente este ano, para fundo partidário, o partido vai receber cerca de 110 milhões de reais. João Elson. Vamos lembrar, para comparar, que esses 700 milhões aí, que serão pagos até 2022, é o valor de uma operação de crédito do governo do Estado com a Caixa Econômica recentemente. Exatamente. Governo do Estado do Piauí. Imagine o volume de dinheiro comparado ao dinheiro que vem para investimentos no Estado ao que vai para um partido político fazer política. É muito dinheiro. É, por isso que eu concordo com o Délio, é um dos motivos, é o motivo maior da disputa pelo poder no PSL. O que está colocado numa das questões é exatamente isso, João Elson. Quem fica com o comando? Não há como juntar os bolsonaristas com os aliados da Executiva Nacional, que tem à frente Luciano Bivar. Muito bem. Délio, só para a gente terminar, para quem estava na lista, Elivaldo até fazia aqui, fora do ar, essa análise. Elivaldo, até outro dia, Eduardo Bolsonaro estava na lista de possível embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Isso mudou completamente, né? É, e agora está na mira de setores do PSL que querem expulsá-lo do partido. Esse assunto já está superado, não tem mais nenhuma discussão sobre o nome de Eduardo Bolsonaro para a embaixada. Já tem até outro nome cotado, né, Odélio Rocha? Já tem sim, João Elson. Até me fugiu o nome, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já confirmou ontem, né, que deve apresentar o nome dele para o governo americano, para que receba o aval, para aí sim fazer a indicação formal. Agora, o deputado Eduardo Bolsonaro, né, que tentou aí até os 44 do segundo tempo aí ser indicado, né, e ter o apoio do Senado, ele sentiu em um determinado momento, né, e o presidente da República também sentiu isso, que não tinha ainda o apoio da maioria do Senado para garantir a aprovação dele como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E aí aquela manobra, João Elson, para ele ser aqui líder do PSL na Câmara, como aí uma, aliás, não como uma compensação, mas como uma saída honrosa, né, quer dizer, ele deixou de ocupar um cargo para ocupar outro na Câmara. Só que, na verdade, a prioridade dele mesmo era ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. João Elson. Tá certo, Odélio Rocha. Muito obrigado pela participação. O nome do embaixador é Nestor Foster, embaixador de carreira, e vai, é, é o indicado, o presidente Jair Bolsonaro já disse que será o nome indicado para ele para ser embaixador, e que vai passar por aquela sabatina no Senado e tudo mais, para que tenha o nome aceito. Obrigado, Odélio, pela participação conosco direto de Brasília. Odélio Rocha, direto da Capital Federal.